Morena Eu sinceramente queria muito te dizer O que o meu coração sente quando eu vejo você Ele bate assim Tic-tac, 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 tic-tac por você Ele pode assim Tic-tac, 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 tic-tac tic-tac por você Morena, eu te amo tanto Você nem pode imaginar Tenha pena do meu pranto E não me deixe chorar Olha, eu sinceramente Queria muito te dizer O que o meu coração sente Quando eu vejo você Ele bate assim 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 E não vai faltarem Ele bate assim Ele bate assim